Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 A convite da Disney, a gente tá participando da campanha Festival de Histórias Disney, Pixar, Marvel e Star Wars E fomos convidados a fazer parte dessa aventura Mergulhando nas histórias da nossa imaginação Cheia de magia e muita diversão Vem com a gente acompanhar essa aventura E ao mesmo tempo ajudar a incentivar a leitura independente Entre as crianças através dos contos clássicos Disney Já pensou se você pudesse fazer parte de um livro que leu ou tá lendo E se tornar um dos seus personagens favoritos? Com os incríveis livros Disney, essa magia é possível Quer ver? Poxa, mas aqui é muito legal mesmo, hein, Princesa Shurleya? Hã? É, é sim Olha quantos botões tem aqui, né? Cuidado, eu não toque em nada Eu não ia tocar em nada, não Não vejo a hora da gente chegar pra combater os alienígenas do mal Nossa, mas é muito botão mesmo Precisa Shurleya? Oi Se de repente eu pilotar assim só um pouquinho Jamais, meu querido, jamais Essa nave é o xodó do meu marido Ele não deixaria nunca você pilotar Como ela está em minha posse hoje Você não vai tocá-la Sim Sabe, Precisa Shurleya? Eu não tenho tanta coisa pra fazer agora Mas se precisar de alguma ajuda, você dá um toque Ah, tá, pode deixar Não se preocupe com isso Qualquer coisa você fala Olha, aperte o botão tal E eu puf Não, não toque em nada Não, foi só uma simulação Ah, gente do céu O que foi? Algo terrível? Terrível Eu esqueci de comprar pão Será que você pode voltar e a gente parar lá na padaria rapidinho? Não, não, não Nada disso Não, porque daqui a pouco eu vou ficar com fome Eu não vou conseguir usar meus superpoderes Absolutamente não Nós estamos a caminho já Já estamos na metade do caminho, inclusive Na metade já? E eu preciso logo voltar pra casa Porque eu não posso perder minha novela Amores Espaciais Então se a gente voltar, isso daí vai dar um trabalhão E aí depois a gente vai se atrasar Não, não, por favor Quer que eu demonstre meus poderes pra você? Eu solto teias Cuidado, não faça isso Como eu sou homem inseto, eu também dou um superpulo Igual os insetos dão superpulo Se você pensar também o deles pro tamanho de pulo que eles dão Tipo um grilo E eu também vou Porque eu tenho asas de insetos Eu posso soltar as asas Você quer que eu solte? Não, não solta nada Só tem que fazer um pouco de força Não, não, não solta nada, por favor Porque às vezes eu erro e acabo soltando outra coisa Você tem mais um poder que não disse, né? Poder da barata Tem um cheiro estranho? Sabe, precisa, Shirley Eu tô um pouco entediado Será que você não pode, de repente, enfrentar uma chuva de meteoros? Fazer altas manobras desviando de planetas? Claro que não Por que? Vamos dar uma animada Porque isso vai danificar a nave? Eu já não disse Eu não posso levar essa nave com nenhum arranhão Não, eu sei Essa nave é uma nave muito especial Mas essa nave é uma nave muito forte Você não precisa ficar com tanto medo de estragá-la Ela não vai estragar desse jeito? Apesar de você achar isso Ela é uma nave muito sensível Muito sensível? Muito sensível, tem muitos botões Nossa, então estamos correndo perigo Não Numa nave tão sensível dessa Vamos enfrentar monstros alienígenas? Não faz sentido Nós não vamos enfrentá-las com a nave A nave serve apenas para que nós possamos chegar até o planeta Ah, tá, legal Super inseto Super inseto, super inseto Aqui vamos, super inseto Princesa Shirley e o homem inseto Vão enfrentar grandes perigos Cuidado Que tal cantar? Não, eu tô... Princesa Shirley e a roubou pão na casa do João Princesa Shirley e a roubou pão na casa do João Eu tô bastante concentrada aqui Pode ser divertindo aí do seu jeito Rodando na cadeira, pensando, cantando suas músicas Tem umas histórias aqui, inclusive, pra você ver, ó Pateta Pato Donald Mickey Pato Donald Tio Patinhas Esse eu amo Ah, que legal Poxa vida Isso vai ser ótimo pra minha viagem Isso Até porque eu tava reparando aqui que a nave realmente ela tá um pouco acabadinha, né? Acabadinha? É, não é uma nave muito nova, não Tem lá os seus problemas realmente Imagina, essa nave não tem nenhum arranhão Essa nave sempre foi muito bem cuidada Se você quiser, eu tenho um contato lá no Planeta X Mecânico de nave Mecânico de nave? Você vai gostar Ele vai deixar a nave novinha, novinha Não, nós temos o nosso próprio mecânico Inclusive, ele só trabalha com a nossa nave É? Faz mais de um ano que ele não trabalha, inclusive A nave é perfeita Uou Ai, 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 ai Ah, ah, ah Princesa Shirley Oi Essa parte aqui, ó Não, não, não posso ver Eu tô prestando atenção Ah, sim, desculpa Inclusive, eu já li todas essas histórias São ótimas, né? São maravilhosas Princesa Shirley Oi Tá tudo bem? Tá Tem certeza? Ai, eu tô muito apertada pra ir no banheiro Eita Não vai ter jeito Então eu acho que você pode sentar aqui no meu lugar Eu sentei no seu lugar? Isso, vem, vem aqui É claro, claro, eu tô aqui pra te ajudar Senta aqui Tá, senta Você sabe o que eu tô fazendo, né? Aham Não, olha, coloca aqui Segura assim, tá? Sim, claro Não deixa a nave Só fica assim Pode ficar tranquilo É rápido Claro, vai lá Eu vou rapidinho Não se preocupe, tá bom Rapidinho, hein? Rapidinho Não se preocupe, vixe Nossa, eu que tô no comando agora Isso é uma pena porque Eu não sei dirigir Eu preciso achar Ai, ah Pera, nave Calma aí O que tá acontecendo? Tá tudo sob controle Não precisa se preocupar Cuidado Cuidado Por onde anda? Oi, amor Ai, sabe o que eu ia te pedir? Hoje talvez eu fique um pouco Até mais tarde no trabalho Se você sair mais cedo do seu Você pode passar e entregar Os meus livros que eu peguei Na biblioteca? Ai, obrigada Ah, oi? Sim, claro Eu reguei sim Suas rosas vermelhas Eu não esqueço nem um dia Com licença Só um minutinho, amor Eu vou ter que desligar agora, tá? Bom trabalho Beijo Olá Oi Oi Ah, tudo bem? Tudo bem Você veio fazer o quê? Eu vim aqui fazer um cadastro Pra eu conseguir um emprego Ah, claro, né? Afinal de contas Aqui é exatamente isso Peraí Oi Eu te conheço Conhece? Onde foi parar a sua beleza? Nem tem isso no roteiro, Rafa Eu conheço o seu marido Ah, conhece? E o seu marido é fera Ah, ele é mesmo Ele é fera É, mas como é que você veio parar aqui? Na verdade é uma longa história Depois que eu casei Toda a minha bombilha Voltou a ser humana E aí eu tive um gasto imenso Com novas bombilhas Além de ter que pagar todo o pessoal que morava lá, né? Afinal de contas eles continuam trabalhando Enfim, eu tive que arrumar um emprego Na verdade eu queria trabalhar numa biblioteca Ah, é? É o meu sonho, sabe? Eu amo ler Mas aí não tinha essa vaga de bibliotecária E eu acabei caindo aqui mesmo É... Mas tudo bem Eu gosto do meu emprego Ah Qual é o seu nome completo? Bem, eu na verdade sou conhecido como Capitão Amigo Mas o meu nome é Steve Gabriel Steve Gabriel Agora eu não estou mais, Steve Boa Boa Amigo O senhor é engraçado Eu sou Desculpa Qual que é a sua nacionalidade? Nacionalidade americana Ah, incrível, incrível Percebe pelo meu sotaque? Não tinha percebido Mas agora eu achei que era No? Não No, yes Eu achei que era uma coisa mais... Não Principais habilidades do senhor Eu tenho um escudo muito grande E eu consigo dominar esse escudo Só isso? É, só isso Qual que é a sua pretensão salarial? Muito Uhum E também eu gostaria de saber Isso é muito importante O senhor sabe trabalhar em grupo? Sabe por que eu estou perguntando isso? Por quê? Porque abriu uma vaga agora Ah, que ótimo! Estou indo Calma, nem falei Tá Abriu uma vaga para um grupo novo O nome deles é Vinga Lovers Os Vinga Lovers Os Vinga Lovers? Não, não sei se é muito interessante Será? Ah, por que não? É uma turma bem legal É? É, tem um cara que fica verde É muito engraçado essa parte E também tem um outro Que tem um martelo super forte Sério? Eu acho que você vai gostar deles Mas assim, a rotatividade é bem grande, tá? E o risco é alto Mas o salário compensa Ah, então vale a pena, né? Uhum Porque eu sei me lidar com grandes periculosidades Porque eu sei lidar com grandes... Porque eu sei lidar com grandes peculiaridades Com grandes peculiaridades Pelo que... Peli curiosidade Eu vou encaminhar o senhor para entrevista de emprego, tá? Eu vou terminar aqui de preencher a sua ficha Aqui está... Muito bem Aqui, ó Deixa eu ver É só você seguir ali naquela porta Sai aqui à frente Aqui, né? Vira à direita Depois vai para a esquerda Quando chegar lá, você vai ver um totem Esse totem, às vezes, eles tiram do lugar E aí, você pode se confundir Se é esquerda, direita, direita, esquerda Sem uma baixa Eu sempre me confundo quando eles tiram um totem Mas se o totem estiver lá, vai ser muito fácil Às vezes, eles tiram o totem do lugar Eu já até falei isso, né? É que eu fico super impressionada quando eles tiram do lugar Porque aquele totem, ele me norteia Se eu vou para a direita, para a esquerda Senhor? Senhor? Olá! Olá! Tudo bem? Oi, tudo bom? Quem é você? Não me diga Já sei Já sabe Mickey? Não Não? Tem certeza? Não, não sou Mickey Rato? Essa voz? É Vem lá, hein Olha, não descobriu? Não Eu sou o Remiel Ah! Esse é o seu nome? Esse é o meu nome Ah, tudo bem E o que você quer aqui, Remiel? Eu vim procurar uma vaga de emprego, moça Ah, claro, claro O seu nome é Remiel Vou preencher aqui sua ficha, tá? Sim É, nacionalidade Nacionalidade de mim é as Franças Francês Francês De hoje eu sou francês Tá, você é francês? Sou francês Principais habilidades? Minhas principais habilidades na cozinha Olha, moça Cozinha um monte de pratos gostosos Faça os belos pratos Viu que meu... Eu tenho sotaque francês É, você tem Então você é cozinheiro? Sim, eu sou cozinheiro e um dos melhores, moça Com certeza Ah, então eu já sei Eu vou te levar pra trabalhar na minha cozinha Lá no meu castelo Olha isso, vai ser maravilhoso Django, 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 Rangoré Nossa, que demais A gente ama ler livros Porque dá pra usar a imaginação E a gente se sente parte da história A gente sabe que iniciar o processo de leitura das crianças É muito importante Mas não, é uma tarefa fácil É preciso dinâmica e criatividade E por isso, a gente convida vocês, pais A conhecerem os incríveis livros Disney, Marvel, Pixar e Star Wars E aproveitar esse incrível festival de histórias Pra ajudar a inserir a leitura na vida das crianças Desde cedo Ainda tá rolando o festival E você pode conferir todos os lançamentos Clicando no link aqui na descrição A gente se vê no próximo vídeo, pessoal Tchau